Galera, se liga nesse Gol Tem um vídeo que eu soltei E tem um mostrando o motor nesse carro Tem duas turbinas, gigantesca Entra, força livre E aí E aí, aí Fábio, você está? Fábio, Fábio, Fábio Olha o barulho desse carro, parece um avião brincando, tá vendo? O barulho das duas turminhas ficando Isso é louco Bora lá, pacão! Merda! 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 Cinco, dois, vinte e um, a duzentos e vinte e dois quilômetros por hora Isso é louco Animal, animal Vamos ver com esse voo do Colomão Vamos ver com esse voo do Colomão Vamos ver com esse voo do Colomão Vamos ver com esse voo do Colomão